Música Conta a Raba Aron Levi, palestrante de Arachim, em Eretz Israel, que em uma de suas viagens para Estados Unidos, ele tinha um motorista yehudi israelense, mas ele afastado da religião, que levava daqui para lá, para uma palestra, para outra, para um hotel de final de semana, onde transmitiam conceitos de Torá para pessoas afastadas, etc. Em uma das viagens, este motorista chega para o Raba e diz o seguinte, eu nunca pedi nada de você e eu preciso de um favor. Eu não sou religioso, porém, eu tinha umas linhas vermelhas que não passam, que não ultrapassam. E eu quero que meus filhos casem com Yehudim e meus netos sejam judeus. E o Raba pergunta aqui, Inu, o que tem a ver com isso? E meu filho está namorando uma menina judia. E eu quero que você vá e fale com ele. E o Raba disse para ele, olha, qualquer advogado, por mais grande que seja, não entra e não assume um caso, nem por dinheiro, nem por muito dinheiro, quando ele sabe que o caso está perdido. O caso está perdido. O que eu posso fazer? Contra o amor, não tem nada. E o pai disse, eu não pedi para você ter sucesso e convencerlo. Eu pedi para você ir falar com ele. Faça a sua parte. Pode fazer esse favor para mim? Pergunta a este motorista. Ou não? O Raba disse, posso. E assim ele foi lá, quando ele abre a sala, onde estava o menino, o jovem, o jovem já ataca ele e disse, eu sei para que você veio. E eu sei também quem te mandou. Mas eu estou aqui. Porque eu quero que você fale uma coisa que é superior e mais forte que o amor. E se você encontrar alguma coisa que é mais forte que o amor, eu posso te ouvir. Se você não tem alguma coisa que é mais forte que o amor, então pode ir embora. O Raba olhou para ele, eu estou encurtando para não me prolongar, diz para ele o seguinte, eu vou continuar seu raciocínio. Não existe mais que o amor. Amor encurta distâncias. O amor junta ideologias diferentes. O amor quebra as barreiras, inclusive da língua e dos intelectos diferentes e dos caráteres das pessoas. Mas, diz o Raba, você vai concordar comigo que tem diferentes níveis de amor. Não é a mesma coisa um amor entre homem e mulher do que os pais em relação a seus filhos. Uma mãe, se tem que salvar do incêndio um filho ou seu marido, o que ela vai fazer primeiro? Vai salvar o filho. Então você concorda comigo? Eu concordo com você. Não tem mais forte que o amor. Mas dentro do amor também existem níveis. O amor de pai em relação ao filho é mais forte que homem e mulher. E continua o Rafa falando. Na Hungria, véspera do Holocausto, tinha um Rafa chamado Rav Tzvi Hirsch Maislisch. E no verão de 1944, eles são levados, todos os judíos da Hungria foram sendo levados para Auschwitz, para os campos de concentração. E o Rafa já percebeu em seguida, quando chegaram lá, qual era o destino de todos. E ele fez uma promessa. E disse para Hashem assim, se você, Hashem, me salvar deste inferno, eu vou me esforçar e reunir todas as responsas dos Rabanim da Hungria e fazer disto um livro. E o Rafa se salvou e cumpriu sua promessa no ano 1956. Ele mandou imprimir um livro chamado Shud Mecachê Hashem. Nos Estados Unidos foi impresso, mas o que nos interessa é o que está escrito na introdução do livro. E na introdução do livro, o Rafa cita as perguntas que as pessoas tinham durante o holocausto lá no campo de concentração. E quando você pensar e dizer, olha, mas que pergunta pode ter? Se pode fazer Hilul Shabbat? Se tem que vestir Tfilim? Se pode comer tarefa? Isso não é pergunta. Claro que pode, pois a Torá permite transgredir, não permite, obriga a transgredir para a pessoa não morrer. Então, diz o Rafa, não levi eu por curioso e eu fui lá e abri o livro. Quais são as perguntas que as pessoas tinham dentro dos campos de concentração? E ele diz que era era véspera de Rosh Hashanah de 1944 no campo de concentração. os alemães juntaram mil quatrocentas crianças véspera de Rosh Hashanah para serem executadas no segundo dia de Rosh Hashanah. E colocaram guardas em volta e os guardas eram iúdi. Os guardas eram iúdi, mas não podia faltar uma criança. se faltasse uma criança eles iam morrer no lugar. Muitos pais conta o Rafa foram sobornaram os guardas de Udim para devolverem as crianças e esses guardas pegavam outras crianças no lugar pois com alemães não tem erro na contagem. Cien mil quatrocentos e mil quatrocentos. e conta o Rafa chegou um iúdi simples para mim e perguntou o seguinte Rafa eu quero perguntar uma alajá de ma'ase meu filho o único que sobrou está lá dentro e eu tenho como sobornar o guarda para tirar meu filho mas eu sei também que se eu vou salvar meu filho eles vão pegar outro filho iúdi e minha pergunta a alajá ma'ase é permitido fazer isso pela Torá ou não? Paramos a pergunta quem com sua capacidade de normal com esse amor que um pai tem relação ao filho vai perguntar para quem? só há fato de lhe perguntar quem você vai perguntar vai e salva seu filho você tem condições e para quem você vai perguntar para um Raham para um Rafa e o que ele está fazendo o que ele fez a vida antes só estudou a Torá esta Torá que hoje cadê a Shem está no meio do campo de concentração e o Rafa diz que quando ouviu a pergunta começou a chorar abrazou ele e começou a chorar 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 diz para ele eu não posso te responder essa pergunta eu não tenho livros esta é uma pergunta que quando existiu o Sanedrín em Yerushalayim em Dinere Fashot como eu vou te responder essa pergunta de repente o Rafa solta perdão esta pessoa que veio a perguntar para o Rafa e diz para ele olha-nos o Rafa de seu silêncio eu entendo que é proibido pois se seria permitido você irá falar mutar é permitido e se você senhor Rafa não fala mutar quer dizer que é proibido quer dizer que é proibido eu não vou salvar meu filho e diz o Rafa que este homem passou o dia inteiro rezando para Shem que dê forças para ele para conseguir vencer esse instinto normal que cada pai tem em relação seu filho e não salvarlo pois a Torah proíbe de trocar um por outro e conclui o Rafa dizendo que suas cinzas sejam como as cinzas de Itzhakabino que também foi a queda de Itzhak em Rosh Hashanah e o Rafa disse para este jovem você está vendo que você concordou comigo que não existe um amor mais forte que pai em relação aos filhos e aqui os pais fecham seus ouvidos e não salvan seu filho por causa de uma coisa que é maior a isso então pelo menos antes de você dar esse passo ao lado antes de você se assimilar e deixar desistir para o povo de Israel vá e questiona o assunto que provocou este eu disse um episódio diz o Rafa de muitos e muitos e muitos que tem na história um episódio recente de 80 anos atrás mas tem muitos na história e que provoca a Israel se apega a Torá de estar o jeito que na escada de valores é mais que tudo e qualquer coisa inclusive de amor e razão pai e seus filhos meus caros amigos nem sempre a Israel esteve somer Torá e Mitzuot na sua maioria em muitas oportunidades como infelizmente nós temos hoje a maioria da Israel não respeita Torá e Mitzuot ainda porém vem a festa de Hanukkah e nos ensina que também lá na época em Hanukkah não é o momento agora explicar o porquê os gregos conseguiram convencer a muitos mitiavnim muitos de Am Israel eram herenistas muitos eu não sei quanto era a porcentagem não está escrito quanta porcentagem se era a maioria ou não mas eram muitos e queriam já estávamos assimilando com os gregos vem o milagre de Hanukkah e nos ensina que tem este puñado de Maccabim este puñado de pessoas que são fiéis a Kadosh Baruj antes de qualquer circunstância não importa a circunstância os mechaneos decretos que tem eles estão grudados com a Kadosh Baruj grudados com a Torá não importa o que falam deles não importa o que os outros acham eles sabem que estão no caminho certo e eles vão prevalecer pois os helenistas não sobrou ninguém pode ser que foi mudando o nome com o tempo mas aqueles Yehudim que entregaron a sua vida em honra a Kadosh Baruj e eles lutaram e fizeram hoje comemoramos o milagre de Hanukkah então nos dias de Hanukkah a gente tem que refletir sobre esse ponto por que esse apego a Torá e Mitzvot tão forte mesmo depois de tantos anos de diáspora Feliz Hanukkah a todos e não